Bom, meus caros, hoje estamos aqui em um jogo de One Piece, só que um jogo completamente diferente, onde eu e Nicolas tentaremos zerar ele na maneira e no modo mais rápido possível. Será que a gente vai conseguir, Nicolau? Já tá feito. Ó, basicamente aqui tem alguns bosses que a gente tem que derrotar, então a gente tem aqui... Eu não lembro o nome de todos, mas a gente tem o Capitão Kuro, a gente tem o Lucy, a gente tem o Enel, tem o Tite e tem o Katakuri. E cadê você? Tô aqui na casinha. E bom, Nicolas, primeiramente a gente precisa cada um ir pro... Ó, tem uma fruta aqui. É minha, é minha, é minha, sai, 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 sai. Peguei, eu peguei a Moku Moku, é... Ih, rapaz. Ó. Peraí que eu tô indo atrás da minha, sai daqui, sai daqui marinheiro. Como é que eu bato? Ó, eu voando. Não, quero minha fruta. Ó, tem dano, chama, bebê. Ó. Achei. Achou? Achei uma fruta. Que fruta que você achou? Não sei, só pegando. Mostra aqui. Moku Moku. Ah, é a mesma que eu tô. Ah, legal. Ó, eu viro ela a fumaça. Tá bom. Mas basicamente, Nicolas, isso daqui é um Tycoon, né? De One Piece, mano. Você bota fé? Boto fé, mas não boto fé. Nós constroi o que aqui? Ah, gente. Primeiramente que a gente precisa ir pra nossa ilha, né? Vamos, vamos embora? Eu já posso ir? Ó, e só se você me seguir aqui, a gente vai. Ah, nós vai pra mesma, hein? Não, a gente vai pra ilhas diferentes, mas eu te mostro pra onde você tem que ir. Cadê? Cadê você? Tô tentando derrotar o cara aqui, me ajuda aqui. Eita, troquei. Pega a habilidade número dois aí e joga nele. Taca, taca, vai, taca nele, taca nele. Taca nele. Nossa, você errou a impressão minha. Eu acertei, só que é lento, viu isso? Joga de novo. Acertei de novo. Ganhei dinheiro? Ganhei nada. Ah, legal. Bom, a gente derrotou o cara da marinha atual. Mas, ó, pega o três aí que voa e vai pra uma ilha ali, ó. Eu vou pra essa da direita, você vai pra esquerda. A gente vai começar a ganhar o nosso dinheiro, como tem que ser. Eu nem sei pra qual ilha que eu tô indo aqui. Tô indo pra essa. Você tá indo pra sua? Eu tô indo pra mim. O importante é ir, João. Não, o importante é ir. A gente precisa derrotar os bosses lá, mano. Não sei se vai ser difícil, se vai ser fácil. Mas a gente precisa ganhar dinheiro aqui, mano. E ficar ricão no rolê, velho. Dindinho. Eu preciso de dindinho. Cadê aqui? Ué, por que tem um monte de coisa aqui? Pronto, cheguei. Ah, o que que é isso aqui? Deixa eu já pegar meu espaço aqui e dominar ele. Ó, já peguei aqui também. For Fire. Do nada, meu corpo começa a virar fumaça. Bom, vou pegar aqui o lugar pra mim também. Touch claim. Pronto. Tem como comprar barco. E agora eu quero que o negócio comece a girar zin, zin pra nós. Pronto, tá girando. Mais muito, Zin. Ah, não sei. Eu tô clicando aqui, o negócio tá vindo pra cá. E aí? E aí, eu não sei. Você é quem disse? Ah, eu acho que a gente tem que fazer. Eu não vou ficar clicando, não. Não vou. Como assim não vai? Não vou. O negócio que clica pra mim aqui, ó. João, o que você tá fazendo? Ué, malandro é o cavalo marinho que se finge peixe pra não puxar carroça. Tome. Entendi. Faz sentido o que você disse. Ó, já tô com 47 de mono. E aí, tu? Eu não sei. Eu ainda não peguei o meu não. Tá lá. Eu quero pegar aqui já pra dar o... 47 também. Peguei, peguei, peguei. Já vou dar o próximo upgrade. Pronto. Nossa, agora... Ah, toda vez a gente vai ter que ficar clicando? Em todas? Eu acho que sim, mano. A gente precisa ficar clicando. Ah, o de 70 não precisa mais, não. Ah, só tem um negócio que fica dropando, né? Mas, pô, eu quero velocidade. Ah, praticidade. É, o outro ali meio que dropa, mas mesmo assim, ó, você que sabe. Isso daí é escolha sua, bom. Escolha de cada indivíduo. Cada um sabe o que faz. Exatamente. Caramba, agora veio um dropperzão, hein? Eu peguei o maior, de 150. Não, também já peguei, já peguei. Já tô fazendo milhões aqui. Milhões? Caraca, Junho. É. Será que dá pra clicar aqui? Saber que era rico, mas não tanto. Não, não dá pra clicar de longe, não. Eu tentei. Acho que não... Achei que era só eu que ia tentar essa proeza. Mas não é, Junzinho. Mas não é. Ó, deixa eu ver. Trezentos e pouco. By Upgrade. Pronto, comprei um upgrade ali. O que o negócio faz, eu não sei. Simples e fácil assim. Comprou, tchum. Ah, comprei, né? Tá certo, então. Nossa, já ganhei um trezentos de money aqui. Agora eu vou comprar o terceiro dropper. Dropper? É, tem um monte aqui dropando uns quadrados, mano. Não sei pra que serve isso aqui. Poderia pelo menos, sei lá, ser um negócio mais bonitinho e tal. O importante é ficar rico, Ju. Não, concordo, concordo, mas, né, podia... Vou comprar o quarto dropper de seiscentos, comprei. Agora sim. Agora sim, Nicolino. Quero ver quem vai falar, mano. Mas é que eu já sou o rei do pirata, viu? Só pra dar aquela visão. Aham, aham. Aham, rei do pirata pobre. Não é nem rei do pirata, é rei dos piratas, tá, Nicolás? Eu sou o rei do pirata. Rei do pirata, isso daí, mano. Tá certo. Você tá duvidando da minha capacidade? Não, jamais. Não, tá certo. É assim que ele... Eu nunca, nunca, jamais. Você é o rei do pirata. Não, acho bom mesmo. Não, você é o melhor. Ah, aí gostei mais ainda agora do que você disse. Caramba, agora o negócio... Nossa, agora o negócio é... Fantástico, mano. Chama! Mas fantástico, fantásticuzão. Não, eu tô aqui no ápice do dinheiro, ó. Caraca, João, então tá rico. Divida um pouquinho aí. É, você quer... Ó, eu vou passar no negócio aqui, ó. Só pra tu sentir o drama, ó. Cadê o dano? Eu nunca tô vendo. Não, eu senti o drama. Olha o meu, olha o meu, olha o meu. Tudo bem que eu perdi ele agora. Ó, tem como eu escolhi a cor do negócio. Nossa, Joãozinho, agora eu tô muito rico, João. Eu tô muito rico. Mas muito rico mesmo? Eu sou o cara mais rico dessa cidade. Aham, entendi. É, eu pelo menos mudei a cor dos negócios aqui que dropa pra gente. Pera aí, deixa eu ver aqui. Upgrade, uau. Ó, que casa mais esquisita. Não é assim que se trata, João. Não, então como é que eu posso tratar a minha casa? É, que casa bonita. Ainda bem que eu tenho ela. Que casa bonita, ainda bem que eu tenho ela, mano. Aí, ó. Pronto, já melhorou. Ó, nossa senhora. Agora, agora tem senha. Vem aqui pra você ver o que acontece com você, Nicolino. Eu não tô louco. Ainda não perdeu o juízo, né? Eu sei, eu sei. Ai, não fala isso. Ó, vou criar aqui, se é quando... Ó, criei o telhado. Deixa eu ver aqui. Aqui fora é o quê? O que tem aqui fora? Tudo e mais um pouco. Ah, é, os barcos que a gente compra. Tá, achei que eu ia comprar alguma coisa ali com aquele parceirinho. Não vou, não. Mas a gente não vai comprar nada de nada? Nada de nada. Eu ainda comprei um barco. Comprei escada. Tô no segundo andar. O que que tem aqui no segundo andar? Mais, já? Lógico. Não, você tá o brabo. Tem que ser assim, Nicolos. Tem que ser velocidade, entendeu? Desculpa aí. Eu já falei que o objetivo é a gente conseguir zerar o mais rápido possível, mano. O mais rápido. Quanto mais rápido, melhor. Mas se fosse o mais rápido possível, você tem terminado esse jogo. Então termina aí pra mim ver. Não é assim, né, João? Eu sou humilde. Não, eu quero ver você terminando, pô. Não, eu sou humilde, João. Entenda isso. Entendeu? Não, tá bom. Você tá falando aí, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Olha ali meu dinheiro, olha ali meu dinheiro. Vai tudo pra vala agora. Tomli. 4 mil aí sim, Nicolos. Ó, Tomli, 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 Tomli. Comprei tudo. Tudo isso? Não tinha mais um pouquinho guardado aí, não? Ó, ó minha base, ó minha base. Não, você já viu a minha? Olha aqui pro lado. Pera aí que a minha tá... Ó, ó o meu laserzinho. E só isso, João? Será que cada um, cada ilha era tipo um personagem? Ah, eu sou o... Ah, eu sou o Big Mom. Você é o Arlong. Tem ali... Tem ali... O Arlong? Você sabe o que é Arlong? Arlong? Eu lembro só por nome, mas não tô lembrando do rosto, não. A Big Mom eu lembro. O Arlong é o... É o, vamos dizer assim, que fingia ser o pai da Nami lá, o peixe com o nariz de serra. Nossa, eu tinha qualquer outro melhor, não? É, eu sou a Big Mom. Eu ainda preferia ser a Big Mom do que o Arlong. Qual o meu dinheiro, Nicolas? Ah, ainda não chega no meu. Ah, desculpa aí então, mano. Eu tô muito rico, João. Tô rei tudo, ó. Ó a minha casa. Minha casa tem mais andar que a sua. Como é que você falou que a sua tá familiar? Que a minha tá. Ah. É a questão que eu tô sendo humilde por enquanto. Entendi. Compreendeu? Não, tô compreendendo. Ah, que bom então, que bom. Desculpa a minha insolência. Nada, eu te perdoo, eu te perdoo. Não, obrigado. Obrigado, Lorde Rei Soberano Narcolas. De nada, Joãozinho. Ó, tô só... Mano, eu não sei o que que eu posso chamar esse negócio aí quadrado. Toletão, vou chamar de Toletão. Que é o nome mais bonitinho, não? Ah, então dá o nome aí melhor, então. Toletinho. Toletinho. Tamo só farmando os Toletinho aqui, mano. É, os Toletinho. Ó, já peguei 6k de novo. Chama! Você gosta dos Toletinho? Ah, é bom, né? Fortalece a amizade. Ah, sim, sim, sim. Faz sentido. Eu acho que faz. Cara, a minha fábrica aqui tá girando da hora. Só que eu queria saber como é que compra mais frutas, mano. Como assim? Ah, eu queria dar um jeito, sei lá, de comprar uma outra fruta pra tentar derrotar os bosses, né? Ah, entendi. Porque o nosso objetivo é derrotar os bosses, né? Eu já teria derrotado, mas tô humilde. Terminar toda a construção e daí a gente derrota os bozinhos. Faz sentido. Quer que eu derrota agora? Vai lá, se você é brabo assim, pode ir, meu filho. Boa sorte. Ah, tem quanto tempo ainda de vídeo? Entendeu? Você só tem dois minutos, não vou fazer agora, não. Não, não, pode ir, pode ir. Não, você é humilde, você é humilde. Já tem meia hora de vídeo já, pode ir. Não, eu sou humilde, João. Eu sou humilde. Eu sei que o povo gosta de assistir muito. Não, não. O povo não gosta. O povo prefere vídeo de dois segundos. João, eu preciso ir aí. Ué, é só vinho. Você abre a porta pra mim? Depende. Eu prometo que eu não vou assaltar, não vou fazer nada, eu prometo. Tá bom. Eu chegando. Então pode vir, eu deixo. Eu tô indo de coração, viu? Ah, não precisa abrir a porta pra mim, não. Você vem voando, né? É, eu sou um pássaro, eu sou uma águia, eu sou um gabião. Você faz sua própria porta? É, caraca, falou bonito agora, hein, João? Ah, né, eu já conheço. Olha isso agora, olha isso. Olha o meu poderzinho do meu personagem. Por favor. Olha isso. Onde você pegou isso? É só comprar esse daqui, ó. Compre esse daqui e você vai ganhar. Gosto da Big Mom. Olha pra isso. Eu ganhei um jatinho d'água. Eu ganhei um jatinho d'água. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vou comprar o meu. Deixa eu ver. Eu posso ver se dá muito dano? Posso testar? Pode. Não dá nada de dano. Tá dando dano sim. Dá dano. Ó, ganhei o meu. Gosto da dano. Será que isso aqui vira uma habilidade? Como assim? Atacar alguma coisa? Random Fruit. É quase do mesmo jeito, viu? Esse daqui com o dinheiro que eu joguei. Que eu te falei. Quase a mesma coisa. Então esse daqui você já é pro. Ah, quem disse, Joãozinho? Pro é você. Eu tô sendo humilde. Comprei uma... Nossa, comprar parede ali é maior caro, velho. Eu precisar de dinheiro agora. Fiquei brincando. Tchuu, tchuu. Ó, eu tô rico. Eu achei que tinha talvez alguma habilidade pra usar no cajadinho. Tem nada. Peraí, peraí. Ah, eu não consigo comprar esse. Que tristeza. Tá, não dá pra mim dropar. Caramba, 10 mil pro terceiro andar, velho. As coisas são caras, João. Hoje em dia tá tudo caro. Ah, é complicado, viu? É triste de saber que tá assim. Cara, um milhão de money custa 150 Robux. Quê? É, um milhão. Eu acho que tu já zera o joguinho daí. Ah, legal. Pague-me e ganhei tudo. Ah, mas já que eu, por exemplo, eu sou mão de vaca. Eu não gosto de gastar meus Robux, não. Somos dois. Eu que não gasto. Nícola, você nunca nem comprou, vice? Por isso que eu sou mão de vaca. Eu nunca cheguei a comprar, então eu nunca vou chegar a gastar. Eu sou, meu QI é muito elevado, João. Entendi, entendi. Bom, que bom, né? Eu acho. Acha não, pode ter certeza. Ó, tô correndo lá atrás do meu moren. Fico empilhando o dinheiro. Caraca, vai aí, João. Vai, canta. Vou comprar meu terceiro andar ali, meu filho. Tu não vai entender nada. Vou comprar meu ticolor. Como é que você se chama aí, João? É... Geladinho. Ah, que se chama Flau. Flau? É geladinho. O que é que chama? Vou tomar um geladinho. Uai, não sei. É o jeito que o povo chama. Deixa eu ver. Eu comprei o trigo sem andar. Caraca, Joãozinho. Já tá rico. Nossa, tem como eu voar aqui pro terceiro andar? Ah! Ah, agora sim! Como assim, ah? Ah, quando tu for pro terceiro andar, tu vai entender. E se eu nunca for? Ah, e meus pêsames. Então você é assim. Eu preciso agora refarmar dinheiro. Olha, quero ver quem pegou mais dinheiro, hein, Nicolas? Vamos ver, ó. Ó! Pai tá rico, hein? Você não tá mais rico que eu. A diferença é que eu fiz investimentos. Ah, você fez investimentos. Pronto, comprei uma escada. Agora eu vou comprar um... É... Fruit Generator. Eu vou comprar uma parede. Isso daqui vai ter dez andares. Nossa, tem muita coisa. 300k pra gerar uma fruta. Quê? 300k pra gerar uma fruta aleatória, mano. What? Eu que não giro. Tu vai girar pra mim e pra tu. Não vou, não. Não vou, não. Tô vendo. Eu tô vendo que eu vou ter que deixar o negócio formando sozinho. Eu ganho um negócio chamado Walker, velho. O que é isso? Não sei. O Walker aqui, deixa eu ver. O Walker... Ah, é uma arma. A Big Mom de uma arma. Não sei. Você chegou até a parte que a Big Mom aparece? Não, não cheguei nessa parte, não. Hum... Ainda não. Nossa senhora, eu vou ter que ficar mais tempo formando agora? Ó, Nicolas, eu peguei mais 40 pila aqui, mano. Deixa eu ver o que que estranha aqui, vai aí. Se tem mais alguma coisa pra eu comprar lá. Porque 300k pra comprar uma fruta... Hum... Ah, mas vai ser a fruta. Aí vai lá e vai ver uma bomba. Confia. Cara, é 48... Pera, dá pra eu comprar... Crack Pretzels... Mano, pera... Posso te fazer uma visita? Pode. Hã? O que foi? O que é esse barulho? Não sei, hein. Tô atirando com uma espada, mano. Pensei que você tava de carro. Nossa senhora, mano. Eu tô com uma espadona bolada, parça. Espero eu chegar aí. Que eu quero te mostrar um negócio. Já dá pra eu pelo menos ir atrás de uns boss já, mano. Eu também consigo. Só espero eu ir aí que eu posso te mostrar a minha habilidade. Tá bom. Vou comprar aqui agora um... Buy Flips Bubble Gun. Aqui, eu tô chegando. Eu tô chegando. Nossa, eu tenho uma arma... Mano, que que é isso, velho? Eu vou mostrar tudo que eu tenho, João. Você vai mostrar tudo que você tem? Tudo e mais um pouco. Espero só chegar. Não, demorou, demorou. Vum... Ô, calma aí, calma aí, calma aí. Eu quero ver se você te mata. Eu não quero ver, não. Se me mata, não. É, demora mó tempo pra mim atirar assim, sabe? Mostra logo, Zé. Aqui, ó. Como você sabe... Eita, prelo, me congelou. Caraca, é forte. Dá pra contar... Calma aí, calma aí. Olha pra isso, olha pra isso. Ó, eu tenho isso. Tome. Taquei água. Aí eu tenho isso daqui, que é teu. Aham. Eu tenho isso daqui, ó. Esse soco aqui, ó. Tome. Caramba, hein? É. Mas acho que não funfa, porque nós saca o negócio. E olha a minha espada, olha a minha espada. Tchabral. Ah, você pegou a espadona do... Peguei, bora dar a derrotar. Vamos, vamos. Eu vou comprar um barcão pra nós aqui. Chega mais. Você deixou aberto, vai, teu negócio? Deixa aí, deixa aí. Chega aqui, ó. Olha aqui o barcão que eu peguei pra nós. Ah! Tá rico. Calma aí. Pilota. Vou pilotar a chama. Onde será que... Vou e aqui, ó. Ah, eu acho que a gente tem que ir lá no boss e clicar no cartaz dele. Olha. O negócio é rápido, mano. É. As ilhas aqui é mó longe, né? Sim. O barco é maior do que as casas. Ó, cheguei. Também cheguei. Toma, cadê? Cadê eles? Ah, umas frutas não. É a Moco? Moco? Deixa eu ver. Pega, pega. É a Gura Gura. Vou comer. Peraí, eu vou... Faleci. Por quê? Ah, porque tem que trocar, né? É. Nossa, eu perdi todas as minhas coisas. Dá pra pegar de novo. Ó, é a mesma coisa que a outra. Não tem nada de especial. É que nem a... É a mesma coisa da Smoke? Não muda nada? Não muda nada. Nossa, fiquei triste agora. Não é possível. Pelo menos eu acho que eu vou um pouquinho mais rápido. Tipo, não é muita coisa, mas eu vou. Ó, tô chegando. Eu acho um negócio aqui que eu vou pegar. Peguei. O que você pegou? Não sei o que eu peguei. Eu sei que eu tô arrumado até o ventre. Caraca. O quê? Olha isso. Eu vi você soltando um negócio rosa aí. Viu? Peraí. Tu, Zé. Ó, tô te vendo. Fica aí. Tô aqui, paradinho. Paradinho, paradinho. Tô aqui, tô aqui. Tô vendo. Olha isso. Olha isso. Olha isso, ó. Vou... Ó, Tombly. Consiga agora? Não, acho que tem que esperar um tempo. Aí, tu dá muito dano em mim. Ah, chama. Ó, vou ir aqui primeiro no Capitão Cura, hein? Bora. Ué, mas tu já foi? Cadê ele? Ele tava invisível, mano. Cadê tu? Uai, eu tô no Capitão Cura, Zé. Onde é que eu tô? E onde é que ele tá, esse Capitão Cura? Uai, é só você clicar lá no... No... No cartaz dele. Mas eu tô indo. Peraí, peraí. Deixa com o pai. Deixa com o pai. Eu quero minha revanche com ele. Vou tirar minha revanche aqui com os bichinhos. Ah, mano. Ele tava meio que invisível, velho. Marquei toca. Tombly, Tombly. Um alto golpe. Marquei toquinha. Seu pirulito é mais forte que minha espada. O quê? O quê? Seu pirulito é mais forte que minha espada. Ah, essa espada... Nossa, eu não peguei meus itens, mano. Putz. Não creio, João. Tu não fez isso. Nossa, eu vou tentar derrotar ele só com... Só com o poder da mente. Vou tentar derrotar ele só com a fruta. Eu consigo que você consegue. Clica na imagem dele aí no cartaz, ô louco. Que cartaz? Nossa, Nico. Você tá perdido, hein? Tô mesmo. Você não me falou nada. Não, não. Não te expliquei no começo, não. A gente não tava na frente dos cartaz, não, né? Ah, entendi. Esses cartazes já achei. Desculpa, desculpa, desculpa. É o primeiro, é? É, eu tô achando que eu vou morrer e vou voltar lá pra tentar pegar meus itens. Aqui, ó, cheguei. Pronto, faleci. Nossa, eu vou voltar lá pra pegar a espada, mano, porque não dá, não. Mas cadê ele aqui? Ah, ele tá aqui, ó. Tá paradinho, bugado. Peraí, eu vou pegar minhas coisas. Ué, eu vou derrotar ele, João. Não, ia não, eu que fui derrotado. Morreu igual o Mojabirá. Eu nem vi ele direito. Eu até ia girar uma fruta, mas depois dessa... Girar uma fruta? Você tem 300 pila? Sobrando? Então, por isso que eu falei que eu ia. Mano, é muito caro. É muito caro, eu quero ver se eu derroto os boss aqui, pelo menos eu ganho alguma coisa. Vou ganhar um parabéns. Ah, se eu ganhar pelo menos um parabéns, tá ótimo, é alguma coisa. Se não saber fazer, copia mesmo, né? Ah, então é assim que você pensa sobre as coisas. Cara, eu acho que a fruta que eu peguei é bem ruim. É nada, João. É tudo impressão sua. Você confia no que eu tô dizendo? Ih, rapaz, ele tá com um pouquinho de vida. Ih, derrotei ele. Simples e fácil. Papo 1. O que eu digo que deu? Tchum. Derrotei. Muito fácil. Eu tô tentando ver se eu consigo pegar mais algum equipamento aqui na minha base. Só que o dinheiro tá complicado. Ah, eu derrotei ele, mas não ganhei nada. Achei que eu ia ganhar alguma coisa. Você me falou que ficaria feliz com parabéns. Parabéns, João. Ah, obrigado. Já é alguma coisa. De nada. Tem um próximo item ali que custa 40 pila. Eu vou comprar ele. Eu também tô querendo comprar ele, mas não tenho dinheiro. Essa vida de pobre tá triste, João. Não, eu acabei de pegar aqui. Ah, simples e fácil. É, eu tinha dinheiro. Se quiser vir aqui na minha base e pegar o que eu tenho. Quero nada, não. Tá certo, então. Eu só posso testar mesmo. Eu também não queria emprestar. Quero nada, não. Não sou revoltado. Bom, eu derrotei o Capitão Kuro. Agora o que me falta é os outros. Mas eu acho que quando a gente clica num cartãozinho, é nós dois não que vai, viu? É cada um pra cada. Não vai pro mesmo? Não, eu acho que não. Ah! Cara, eu comprei um chifrinho, mano. Tô com um chifrinho agora. Agora que eu percebi que eu peguei o negócio da Big Mom, uma habilidade. Qual a habilidade, mano? É que eu acabei de usar ela. Tem que esperar um pouquinho. Agora eu vou usar o Lucy, mano. O Lucy? Lucy. Ufa! Ah, eu vou falecer, velho. Por que, João? O que tá vindo atrás de mim? Ah, desvio dos ataques vira 007. Ai! Vou falar pra tu, viu? Essas maquininhas poderiam dar um pouquinho mais de dinheiro. O quê? Essas maquininhas poderiam dar um pouquinho mais de dinheiro. Máquininha pobre. Nossa, e essas armas aqui poderiam ser melhor também. Os boss poderiam dar dinheiro, né? É, esses daí seriam um bom ponto. Um bom não, um ótimo ponto. Cara, tem que ficar voltando toda hora ali pro... Pro spawn não é fácil não, velho. Tô com 24 mil. Deixa eu ver se eu consigo aí mostrar pra você. Tu tá no meio? Ah, tá indo pro meio. Eu tô indo lá enfrentar o Lucy, filho. Eu quero derrotar todos os boss. Eu falei que eu vou derrotar. Espera aí que eu tô chegando. Eu tô indo de barquinho que eu não consigo mais... Mais voar. Vroom! Tô chegando com o meu automóvel. Automóvel? Espera aí, espera aí. Não clica ainda não. Quero te mostrar um negócio. Ah, meu filho, voa, hein? Então vai embora. Foi? Foi. Nossa, tem como ser o Luffy, o Barba Branca. Tem um mapa aqui que a gente nem viu, João. O quê? Tem um mapa aqui falando onde era a ilha do Luffy. Debaixo da sua, na sua direita, era a ilha do Luffy. Embaixo da ilha do Luffy, era a ilha do Barba Branca. Ah, não, mas tá bom. Eu já virei a Big Mom. Eita, olha o Enel aqui. Ah, o Enel. Deixa eu ir. Eu vou no Enel também. Cadê? Enel. Oi, João. Caraca, nós tá voando, é? Sei lá. Derrota ele, Nicolas. Vou usar o negócio da minha Big Mom. Tom, homem. Aí. 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 Desvia, João. Nossa, as habilidades dele. Aqui, ó. Tom, homem. Vem, vou usar outro. Vem. Tom, homem. Tom, homem. Vai, voa. Vai embora, vai embora. Ele vai te matar. Vai, nada. Tom, homem. Olha sua vida, louco. Ah, mas eu não sou louco, não. Eita, eu não sabia que eu ia ter essa gota d'água. Toma cuidado que você me acerta, seu... Desculpa. Acontece de vez em quando, erro de cálculo. Eu vou acertar ele, vou acertar ele. Tô explorando. Peraí que agora eu vou peitar ele de frente. Vem. Tom, tom, tom. Corre, João. Corre, João. Eu peito ele. Eu vou peitar. Calma aí, calma aí. Deixa eu só voltar. Caraca, João. O que é isso que tu usou? É uma arminha que eu tenho. Ah, é uma arminha. Caramba, tá difícil derrotar esse Enel, hein? Ah, mas eu já tô chegando. Tô chegando com minha arma de 40? 40 mil. Aí sim. Tom, 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 tom. Deixa eu ver primeiro o que é isso. Tudo é água aqui, pelo amor de Deus. Esse rapaz só sabe tacar água. Cara, tá difícil derrotar o Enel, hein? Derrotei. Simples e fácil? Simples e fácil. Ah, assim que eu gosto. Tu volta pra tua ilha, né? Aham, só não ganhei nada. Eu tô ficando triste por causa disso. Será que tem que derrotar todos? Não sei. Ai, João, João. Cara, o Enel foi difícil. Mas, eu não sei. É. Qual será que deve ser o mais difícil aqui? O Katakuri. Acho que é assim que fala. Ele é o mais difícil. Eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Vai no barba negra agora, hein? Essa é a ideia. Toma, toma. Toma um ataque. Toma um ataque. Vai. Sai daqui. Sai daqui. Toma. Você já tá batendo barba negra? Não. Esse daqui é outro que me irritou. É tudo de jeito, cara. O irritou é assim. Eu vou lá e desconto tudo. Vou em barba negra, viu? Vai lá, vai lá. Fui. Eita, priola. Ele caiu sozinho já. De tão gordo que tá. Coito, João. Você tem que vir aqui ver ele. Olha ele. Nossa, eu não trouxe meus itens. Mano, olha ele. Ué, por que tá com a Quake? A terremoto. Longa história, hein, meu filho. Ah, então tem um motivo. Eu pensei que era só o criador que errou um pouquinho. Peraí. Peraí, ó. Bora, 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 bora. Ativei o Haki. Cara, tô sem meus itens. Ativei o Haki. Toma, toma, toma. Voa, 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 voa. Ah, morri, João. Qual é a fruta dele normal? Do barba negra, a Dark. Ah. Eu vi o circula preto, mas vai que né. Nossa, o Katakuri. Nossa, ele é mó altão, velho. Vou deixar ele me derrotar. Deixa não, João. Não, já deixei. Eu quero... Quero pegar minhas coisas aqui, velho. Eu esqueço. Ah, pois não se esqueça. Ah, eu queria ter virado o Luffy. Tô triste. Você queria ter virado o Luffyzinho? Fica triste não, ô Nicolas. Fica mais triste ainda. Splint. Não, não, não. Não, tá certo. Tá certo. Vou falar pra ele que você tá com saudade dele. Ah, eu tô um pouquinho. Tá pensando em ele. Tem uma toda. Nossa, quase caí aqui. Pera. Nossa, o telhado é 30 pila, velho. Oh, mas é muito... Pera aí. Será que eu consigo comprar aqui? Deixa eu ver. Não, mas... Você acha que eu gasto um milhão, Nicolas? Não. Vale na sinceridade. Ai, tá me dando agonia toda vez. Joãozinho, Joãozinho. Hum. Ó, vai ser uma... Isso daqui é uma promessa. Eu vou achar o melhor jogo de... É Tycoon que fala, né? Aham. Vou achar o melhor jogo de Tycoon de anime. Que é de anime geral ou só de... Não, o que você achar aí tá bom. Eu vou achar o melhor jogo que tem. Tem uma Game Pass aqui. Isso aqui dá pra comprar? Nossa, é trezentão. Caraca, esse jogo eu acho que é o quê? Ó, vamos... Vamos lá no Barba Negra? Vamos. Deixa eu pegar ele de primeira. Só pra usar a minha fruta da Big Mom. Bora, vem. Pera aí. Toma-lhe. Ah! Toma-lhe, toma-lhe a aguinha. Toma-lhe a aguinha. Toma-lhe a aguinha. Eu tô usando... Tô usando as armas aqui que é melhor que eu acerto de longe. Toma-lhe mais a água. Ai! Ele tacou a água também. Toma-lhe mais a água. Toma-lhe mais a água. Toma-lhe mais a água. Eu só sei tacar a água também. Pelo amor de Deus. Ai! Taquei. Ataquei ele. Tô atacando. Vai, João. Toma-lhe. Toma-lhe. Ah! Eu seguro, seguro. Volta. Você jogou ele contra eu, eu acho. Desculpa. Eu tava dando um soquinho. Não sabia que o meu soco espantava ele, não. Ele ficou com medo, João, de mim. Ele tá com medo. Pode vir. Com certeza é medo, Nicolas. É. Ah, é meu soco da... Caraca, meu soco tacou ele muito longe. Fui eu mesmo. Ó, pra isso. Tacou ele do outro lado. É, então. A hora que você jogou, ele chegou perto de mim e deu maior dano. Ó, ó. Caraca, o meu soco é brabo, hein. Aí. Tá piqui o Hulk. Toma cuidado. Volta logo, João. Ele tá com pouca vida. Uai, eu tô indo, tô indo. Cara, era o certo a gente derrotar eles e ganhar dinheiro, véi. É, né? Maia, como eu posso dizer? É complicado, João. Ah, eu morri. Eu morri e tá com muita pouca vida, João. Não, ele não recupera, não. Pode ficar tranquilo. Ah, então tá tranquilo. Tô indo na paz. Na tranquilidade. Suave. Relaxado. Que dele. Você tá relaxado. Eu tô... Nossa, mas ele não tá com tanto pouca assim, não, véi. Ele tá com muito pouco. Tá com menos do nome dele. Acho que você tá confuso, não. Tô nada. Derrotete. Derrotou? Uhum. Já vou pro próximo. Ganhou alguma coisa? Não é possível que você ganha. É pra você ter ganhado, João. Não ganhou nada. Não sei se eu ganhei alguma coisa. Foi, mas ele já não derrotou ele? Já. Não ganhei nada. Ah, legal. Legal. Tava esperando, né? Vai que aconteceu um milagre. Agora a gente vai pro último aqui, ó. Peraí que eu vou pegar uma fruta. Se isso daqui for uma fruta. O que é isso? Eu quero. Caraca. Tá vendo essa zona? Sou eu. O que ela faz me faça a mínima ideia. Cara, esse bicho é muito forte, véi. Já tá derrotando aí, João. Nem avisa. Uai, mas eu falei que eu ia nele, mano. Mas mesmo assim, véi. Ele é forte. Tomre. Ativei aqui, ó. Tá. Eu não consigo derrotar ele, não. Vem, vem, João. Vem, João. Tomre. Eu já fui de base. Ele realmente tem One Piece? Ah, tem. Ele é o usuário da Doug. Doug, Doug. Ah. Lembrei, lembrei, lembrei. É, ele usa mais. Ah, mais. É complicado, né, João? Não, é que eu fui falar massa e acabei confundindo com a magma. Tipo assim, de leve, mas fica tranquilo. Ah, é. É normal, normal, normal. Quem nunca? Cara, eu queria conseguir girar uma fruta ali, mas 300 conto, não dá não. Eu até consigo se eu pegar, mas eu não construo minha casa. Você ainda não terminou sua casa? Não, a minha tá com o teto aberto. Vai ficar. A minha só falta uma última coisa. Eu acho que a gente pode decretar como se estivesse zerado, Zé. É, a gente não ganha nada pra derrotar eles. É, então. Tipo assim, já era pra eu ter ganhado alguma coisinha lá, pelo menos, pra ajudar. Assim, não, mano, eu vou ficar... Esse daqui é clickbait. Lá num papelzinho que tem falando, é, recompensa, tananã, eu não ganhei nenhum real. É que a gente tem que entregar eles pra marinha. Ah, pra marinha. Lá tá vivo ou morto. Será que a gente tem que entregar pra marinha? Mas se a marinha também quer matar nós. É, é meio complicado, né? Essa é a vida, viu? Na próxima vida eu vou nascer dono de restaurante. Não, dono de restaurante também não. Plantador de árvore. Plantador de árvore. É, só que plantar árvore tem que dar dinheiro. Ó, blue flag. Pronto. Comprei, comprei tudo que dava pra comprar, hein, mano. Minha casa tá completa. Só faltava mesmo ganhar o dinheiro pra poder girar uma frutinha, mas tá top, ó. Top da bala. Ai, ai, mas família, é isso. Acho que a gente concluiu aí o nosso objetivo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, tamo junto e tchau.